Música Ei, abra aqui! Vamos, abra a porta! Gabriel Ah, é isso! Ibogaína É isso, eu que voltava! É, agora deve ser fácil identificar a planta. Vamos lá, vamos! Abra a porta! Abra! O que há? Tem uma mulher ferida aqui, homem! Um acidente de carro, tem feridos lá! Foi logo aí na esquina? Cheio aí. Isso é isso aí! Isso é isso aí. Ah! O que vocês estão fazendo aqui? Queremos nossos ossos, Acone. Vocês não se importam com os ossos? Claro que sim. E quando o pessoal da TV e do rádio chegar, vai ver o quanto nos importamos. Não podem levar. Aprendemos um pequeno truque com o branco. Eles tiram o que querem. A qualquer preço. Eu cuido dele. Por que o trancaram? Ele atrapalha. Já cuidamos dos guardas de segurança. Estão fechados. Não vão conseguir nada. Já conseguimos. Estamos aqui dentro e eles lá fora. Idiotas! Vocês são apenas três. Não vai dar certo. O que mais devíamos fazer? Você esqueceu tudo, Gabriel. Tornou-se um deles. Anaí. Quer dizer, o inimigo. Lembra-se? Lembro-me. Sou sempre uma navarrô, antes de tudo. É verdade, doutora White. Anda tão ocupada estudando a família do homem que esqueceu da sua própria. Calem-se, vocês dois. Isso não é verdade. Eu estou fazendo boas coisas por nosso povo. Só faz por você mesma. Se fosse por seu povo, teria voltado para a reserva para ensinar as crianças. Para verem que não está envergonhado. Eu mandei calar a boca. Gabriel! Viu o que você fez, homem? Ele não devia ter assustado a gente. Professor. Você não devia ter feito isso. Errado. Com o velho ferido, vamos prestar atenção a gente. Você está maluco? Frank, pare! O que há com você? Cala-lhe a boca. Cala-lhe a boca. Escute, sou eu quem dá as ordens agora. Você e o velho vão fazer tudo o que eu disser. Fique longe dele. David, ajude-me. Não se aproxime. Não toque nele. Frank, é o pobre velho. Deixa-o em paz. Não se aproxime, não se aproxime. Nossa, de onde surgiu essa coisa? David, não! Não se aproxime, não se aproxime. Não se aproxime, não se aproxime. Fique quietos! Tudo bem, professor? Por favor, peça uma ambulância, por favor. Vou chamar. Ai, vamos? Gabrieli. Desculpe. Era tal, tal qual o velho disse. Exatamente como nas histórias dele. Professor, tudo bem. Acabou tudo. Sim, sim. Sim, é verdade que vi alguma coisa. Mas o que eu e os outros vimos, o que aconteceu aqui, desafia qualquer explicação científica. Pelo menos por hora. Professor, vai voltar às escavações? Vou. Acabamos de receber uma nova verba do museu. E vou ajudar meus colaboradores a montar um museu na reserva onde apresentaremos os achados da nossa última expedição. E depois, assim que meus médicos permitam, irei a expedições para o Oriente Médio e a África. David, tudo bem? Tudo, eu estou bem. E você e o professor? Estamos bem, David. Onde você está? Eu não estou muito certo. Conseguiu a informação? Acho que sim. David, não há registro de uma planta que contenha reserpina e gogaína. Mas e os nossos testes? Mostravam positivamente esses dois elementos na nossa planta? Eu sei. Só há uma conclusão. A planta está extinta. David? Era apenas uma probabilidade mesmo. Mas agradeço a você por tentar. Eu posso fazer alguma coisa? Mas você já fez tanto? Quais são os seus planos? Eu vou para casa, Dr. Benner. Eu fico contente, Dr. White. Ah, nuvem branca. Nuvem branca. Boa sorte. Tchau, tchau.